Incrível. Foi emocionante estar perto de todos estes colegas, abordar uma temática tão difícil e ao mesmo tempo tão real, porque acho que temos de ter mais consciência, especialmente nós que somos mais jovens, ter mais consciência que é um problema que pode tocar a todos. É o ser tão real e especialmente as personagens que nós interpretávamos não eram caricaturas nem bonecos, eram mesmo pessoas reais. Mas foi incrível, mesmo. Não se deve perder este musical, por todas e mais alguma razões, dia 22, 23, 24 e 25 de março aqui em Lisboa na Culturgeste e 1 e 2 de abril no Porto, por isso apareçam.